Boa noite, pra você ligado na tela da EA Sports, a bola rola daqui a pouquinho, que noite! Aqui na cabine, eu, Gustavo Villani, com um grande amigo, ótimo comentarista, Caio Ribeiro, pra todos os lances. A expectativa é a melhor possível. Olha, a expectativa é pra um bom jogo, Caio. Acho que a gente pode esperar um bom jogo hoje, com as duas equipes partindo pra cima. A expectativa é a melhor possível. Se segura! E a segurança, apita o árbitro, a bola rola, vamos nessa! E na expectativa pra que seja um grande jogo. Desarme limpo dentro da área! A batida, pro gol! Espetacular! Ele fecha o gol, Caio! Sensacional! A conclusão foi a queima-roupa, mas o goleirão se superou! Mandou curto, fez canteio! Arrepia e atira dali! Se atrapalha, dá a bola de graça! Passa interceptado, boa leitura de jogo! Atenção, pode vir perigo no ataque! É pra desempatar na tensão! Perde a chance clara de gol, Caio! Seria o gol pra abrir o placar já no comecinho do jogo. Faltou capricho na finalização, e isso pode custar caro! Apita o árbitro, é falta! Exagerou, o árbitro vai na direção dele! Recuperaram a bola! Vem chegando bem no ataque! Nas costas, pra correr! A jogada era boa, só que não! Leu bem a jogada, antecipou o passe! Atenção, pra fazer e desempatar! Na trave! O pessoal lá no banco não acredita que a bola bateu na trave e saiu, Vilani! Seria o gol da vantagem, deixava o jogo muito mais tranquilo pra eles! O time toca, quem tem a bola, duas, três opções pra passe, eles vão de bem em pé! Desce pro ataque, ganha campo! E eles perdem a bola no ataque! Perdeu a posse de bola! Direto pro gol! Tocou e é gol! Gol! Placar aberto! Sai o primeiro gol! Que pancada! Como ele pegou bem nessa bola! Golaço! Sem chance pro goleiro! Um a zero! Vai recomeçar o jogo! O time tá jogando em casa e é normal controlar a posse de bola! Mas eles não sabem o que fazer direito com toda essa posse! Por isso estão atrás no placar! Vão ter que buscar uma reação! Boa presença no campo de defesa! É pra fazer! Recupera a posse de bola no último instante! Ninguém rifa! De pé em pé! Querendo a brecha pro empate! Tá de parabéns, garotão! Cortou o passe! Tá aí! O apito final! Final do primeiro tempo! Tem toda a segunda etapa por vir! Autoriza o árbitro! Segundo tempo aqui no Union Park! Vamos nessa! Subiu a bandeira! O jogador tava um pouquinho na frente! Vão ganhando o campo no ataque! Recupera a defesa! E o lança era bom! Passos de qualidade! O time vai girando a bola de pé em pé! Mas no final! O time perde a bola! O time perde a bola! Sequei! Por cima! Que bola! Bote preciso na área! Boa interceptação! Ele leu bem a jogada! O relógio marca! O relógio marca! São 15 minutos já passados da segunda etapa! Vai conduzindo a bola! Vai conduzindo a bola! Pra fazer! A batida pro gol! Defendeu! Tem rebote! E a jogada vai! E a jogada vai! Do nada ao lugar algum! Corta o passe! Para o ataque adversário! O time veio jogar fora de casa e não está se impondo na posse de bola! Mas vão ganhando a partida mesmo assim! É uma estratégia arriscada! Mas até agora o sistema defensivo não tem deixado eles na mão! Vão descendo! Chance de contra-ataque! Boa sequência de passes! Eles vão trabalhando bem a bola com paciência! 25 minutos! Segundo tempo! Tem muita coisa pra acontecer! Pra arriscar! Pra fazer! Gol! Pra abrir vantagens! São dois gols na frente! Oh, Caio! Tem aquela máxima de que esse é o placar mais perigoso do futebol, Vilani! Eu discordo! 2 a 0 é vitória encaminhada! Essa bola entrou muito rente ao travessão! Sem nenhuma chance pro goleiro! Sem nenhuma chance, Vilani! Bela finalização! Vem descendo em direção ao gol! Bom corte! Eles vinham com o perigo! Posse de bola perdida! Metida de bola em profundidade! Só fazer pra diminuir! Atento no lance! Faz a defesa! Bom desarme na defesa! Sem falta! Corta! A defesa na área! Passe interceptado! O Batacca tá morto! Liso! Passaram o sabonete no menino! Mas o lance não tinha acabado! Ele insiste e rouba! Vai descendo! Vem o contra-ataque! Subiu a placa! Mais um minutinho de jogo! Quero ver! Bote preciso da defesa! Bote preciso da defesa! Pra ficar com ela! Trila o apito! Acabou! Cara de poucos amigos na arquibancada! Derrota em casa na conta! O foco acaba indo pra defesa numa derrota dessas! Guga! Por dois gols de diferença vem cobrança! Os erros defensivos do time ficaram muito claros hoje! Acho que ele jogou bem, Caio! Quero ouvir a sua opinião, Yak Vale! Foi uma atuação de destaque coroada pelo gol que ele marcou, Vilani! E tudo fica ainda melhor quando o time ganha o jogo, né?